A CIDADE NO BRASIL 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 Ok, mas agora temos um assunto aqui entretanto Nas mãos para tratar que é urgente Lá da produção de programa Querem informações sobre a vida do vino Ai querem Ai querem, pois querem E sabes o que é que tu vais fazer? Pegar numa caneta e num papel E vais apontar aquilo que eu te vou dizer Porque o vino vai editar a própria história Do próprio vino Pois claro, eu sabia que isso era para mim Ora, o vino nasceu há muitos, 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 muitos Dá, não está bem Não, espera aí O vino nasceu há alguns anos O vino Não nasceu na bela vida No dia em que o vino nasceu O sol raiava Os pássaros se reavam O próprio do dia parece que já estava a adivinhar Que ia nascer alguém de um calibre tal Que ia mudar o destino Da bela vida Em geral E do mundo em particular Está-te a apontar tudo? Estou, Sr. Presidente Estou a apontar tudinho Não se preocupe Ainda bem Então como eu estava a dizer O vino Já nasceu Com uma inclinação para a política Porque o vino quando nasceu Não chorou O vino Negociou Estou a ver que este dia vai ser Muito Difícil Já está a apontar tudo? De tal maneira que o vino quando nasceu Negociou logo com um médico Do género Ok, eu nasci Fiz estragos E o seu doutor vai Arranjar maneira de cozer isso Que a minha mãe Não tem culpa De ter um filho de absurdo Deste calibre O vino Que tem uma cabeça grande Para ter toda a informação Que por cima Realizar como esta é É Você Que tem uma cabeça grande Que tem uma cabeça grande Que tem uma cabeça grande Mas Que tem uma cabeça grande